A minha breve fala, serei muito breve, fazendo um agradecimento especial ao nosso líder do INDB, Eduardo Bravo. Muitos não acreditaram que chegaríamos neste momento mais unidos do que o início da nossa caminhada. Muitos me questionavam como seria possível uma bancada tão grande apresentar quatro nomes e ainda conseguir chegar no consenso por aclamação e chegar unidos e mais fortes do que antes. Pois bem, o momento chegou. Essa caminhada é a cara do partido que eu represento, que nós representamos. O INDB não seria democrático, não poderia pregar a democracia se não a exercesse constantemente, internamente. E foi isso que aconteceu nesses dias. Nós nos falávamos todos, quando nos falávamos todos os dias, falávamos em dias alternados. Nós soubemos respeitar os espaços de cada um. Nenhum senador candidato procurou algum senador que já havia declarado o voto para um pré-candidato do INDB e esta talvez tenha sido a chave do nosso sucesso. Depois de muito diálogo, depois de muita conversa, eu recebi um telefonema do líder Eduardo Braga, confirmado em seguida pelo senador Fernando Briseva e, posteriormente, pelo senador Eduardo Romas. Simone, acho que está na hora de buscarmos uma alternativa diferente para o Senado e para o país. Alguém que represente não só a mulher, mas também que possa conseguir os votos necessários para fazermos uma ampla coalizão a favor do Brasil. Eu quero, de forma muito categórica, deixar claro. Este partido é um partido de pensamentos plurais. E, com isso, eu quero dizer que é um partido que não é oposição nem situação. A independência não significa oposição ao governo como muitos querem. A independência significa independência com harmonia para ajudar o governo nas pautas prioritárias do país. Significa uma independência harmônica a favor do Brasil que precisa, mais do que nunca, da força do Senado Federal. Nos momentos mais difíceis da nossa história, e isso eu me lembro contado pelo nosso presidente Sarney e, muitas vezes, relatado pelo senador Renan Calheiros. Nos momentos mais difíceis da nossa história foi o Senado Federal e o Congresso Nacional que achou a saída dentro das instituições, dentro da democracia e dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser, agora, diferente. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade a partir do ano que vem. Ajudar o governo nacional no plano nacional de imunização para que nós possamos voltar à nossa rotina e salvar vidas. Estar junto com o governo federal na apresentação e discussão e aprovação das reformas estruturantes, tirando os excessos, modificando. Porque esta é a essência de uma democracia. O Congresso Nacional não existiria e não teria necessidade de existir se fosse apenas para homologar qualquer projeto que venha de qualquer presidente ou de qualquer chefe do Executivo. Então, nesse sentido, como palavra final, eu faço um agradecimento especial a todos os senadores. Nós estamos no plenário virtual, eu começo por eles, com a senadora Rose, que acaba de voltar com uma boa filha ao MDB. Uma pessoa que a referência como mulher para a minha vida, enquanto senadora da República, ela me orientou muito nesses praticamente seis anos no Senado Federal. Ao meu amigo, senador Dário Berger, também o meu agradecimento. Os senadores que estavam até agora, pouco, e depois tiveram que se ausentar. Senador Marcelo Castro, não vou esquecer a sua palavra, ela já está registrada na minha memória. Senadora Milda, bem-vinda aí daqui temporariamente. Porque esperamos o retorno do senador José Amaranhão, mas faremos juntas, nesses próximos quatro meses, grandes parcerias na luta da mulher, do combate à violência contra a mulher, na pauta de políticas públicas para a população brasileira. Já fiz um agradecimento especial aos nossos líderes. Senador Meneziano, vou repetir aqui, me permita, rapidamente o que eu disse. Acho que, mais do que nunca, você encarna, não pela jovialidade, porque se eu chamasse de jovem, eu teria que também estar fazendo elogio em casa própria, somos da minha idade. Mas porque você, desde muito jovem, representa os ideais mais caros do NDB, como prefeito que foi, por tudo que vivenciou e chegou hoje ao Senado Federal. Senador Confúcio, eu posso dizer assim, sem causar nenhum ciúme aos demais colegas. Você sabe que você é meu oráculo, eu sempre que posso, é com você que eu me aconselho, que você continue nos ajudando. E com humildade, eu recebo essa missão, dizendo que é uma missão, que é um projeto do NDB, mas mais do que isso, é um projeto do Senado Federal e é um projeto do Brasil. Obrigada. 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 Vamos lá. Obrigada.